Olá, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a vocês esse jogo aqui, que é um board game do Dungeons and Dragons, chamado Wrath of the Acharladon. Ele não é um RPG solo, mas eu joguei por algum tempo esse board game solo, ele também pode ser jogado cooperativo, na verdade ele foi feito para ser jogado cooperativo, mas por falta de companhia eu joguei ele sozinho, ele tem uma idade de 12 anos mais, infelizmente meu filho ainda não tem 12 anos, e quando eu coloquei ele para jogar comigo, para ele foi um pouco confuso, mas esse jogo, antes de eu descobrir o RPG solo, eu jogava e era como se fosse um RPG para mim, e eu queria então aproveitar, agora que eu estou com o canal, para poder mostrar um pouco desse jogo, e mostrar que a experiência dele na verdade é bem semelhante a de um RPG solo. Esse jogo tem muitos componentes, como vocês podem ver, aqui vem com muitas miniaturas, muitas mesmo, essa aqui é o último chefe, então vem com as miniaturas dos monstros, dos heróis, vou ajeitar um pouco essa bagunça aqui, tem os personagens também, que a gente pode jogar, tem algumas bichas aqui, são pré-elaborados, eu apresento mais para frente, tem alguns personagens tipo chefes, sub-chefes, como é que chama, o jogo é um Dungeon Crawl, então temos Dungeon Tiles, onde a gente vai montando as Dungeon Tiles, aleatoriamente, vem um D20 singelo aqui, vem um livro de aventuras, e um livro de regras, podem ver que são bem fininhos, depois que a gente aprende a regra, ela se torna bem fluida, vem muitos, muitos, tem muitas pecinhas dessas aqui também, que esses sacos não acompanham, na verdade, eu que depois organizei, em saquinhos diferentes, mas são muitos componentes, o jogo tem bastante coisa, também tem cartas, as cartas de personagem, que consta as habilidades dos personagens, são alguns exemplos aqui, tem todos os personagens, vem um fighter, uma dwarf fighter, tem um wizard, draconian, é draconian que fala, ah, você já nem lembra, tem tanto tempo que eu jogo o D&D, tem um cleric, human, é humano, tem uma paladina, elf, tem um thief, um rogue, ah, tem as cartas de monstro aqui, ó, também, ó, cartas de monstro, e eu vou tentar fazer uma, uma, ah, isso aqui também ajuda muito, que é a sequência de jogo, né, sequência de jogo, é, são duas faces, esse jogo, na verdade, ele é um jogo, pode ser jogado cooperativo, é, aliás, foi feito você jogar cooperativo, mas pode ser jogado solo também, ah, basicamente, como é que funciona, ah, você pega o livro de aventuras, escolhe uma aventura, vou pegar aqui, ah, o livro de aventura, então aqui tem a aventura 1, por exemplo, ah, e na aventura 1, por exemplo, diz que é um dia na vida de um herói, e toda aventura tem um, ah, um setup, então podem ser que estejam, tenham cartas especiais, ah, geralmente, eles começam, ah, entrando na dungeon, por esse tile, mas em alguns casos, pode ser um tile diferente, ah, e, e essa aventura 1, na verdade, ela foi feita para ser jogada como um único personagem, ah, depois tem a aventura 2, aventura 3, que não necessariamente, tem de ser jogada em sequência, e vai até a aventura, deixa eu ver qual é a última, eu já joguei todas, ah, a última é a 13, mas, na verdade, também tem umas aventuras aqui, que são campanhas, então, eu joguei as aventuras, mas não joguei as campanhas, porque, como é que é, o jogo foi feito, porque se você joga uma aventura, ah, você joga uma aventura, acabou aquela aventura, acabou o jogo, ah, você pode jogar outra aventura, os personagens começam do zero e tudo mais, ah, ah, no modo campanha, não, você mantém, ah, tantas coisas boas, quantas coisas ruins, que você pegou, durante, durante o jogo, o maior problema, que eu vejo, é você manter, ah, um espaço, durante muito tempo, ocupado, eu estou aqui, num pedaço da minha mesa de jantar, e, geralmente, agora está tarde na noite, mas, geralmente, quando eu quero jogar, eu consigo jogar por algumas poucas horas, e, quando eu termino, eu tenho que arrumar, caso contrário, a esposa reclama, ah, então, ah, é bem, é meio complicado manter um espaço desse, ocupado por muito tempo, ah, agora, o jogo, o jogo, basicamente, eu vou montando as dungeons, a dungeon, aleatoriamente, conforme eu vou comprando as cartas, do, dessa pilha aqui, de, de tiles, ah, basicamente, o jogo tem três fases, ele segue uma ordem de três fases, a primeira fase, é a fase do herói, então, os heróis, eles podem agir nessa fase, ah, se movendo, ah, explorando, né, e, quando ele explora, é um novo tile, um novo tile, a gente adiciona esse novo tile, quando os heróis não tem mais ação para serem executados na fase dele, a gente passa para a fase de exploração, é quando os tiles, ah, que foram explorados, são revelados, ah, e, podem aparecer monstros, ou, ou armadilhas, enfim, algumas coisas podem acontecer, e, depois, temos a fase do vilão, que é onde os monstros agem, ah, e os chefes também agem, ah, e também, ah, armadilhas, sancionados, e tudo mais, ah, eu, eu vou tentar aqui, organizar, uma, uma aventura, e vou tentar controlar dois personagens, ah, mas, basicamente, o que nós temos de fazer, é, primeiro, escolher dois heróis, ah, dois heróis, ah, o jogo, ele é muito, ah, ele é bem difícil, ele é bem, bem mortal, a gente tem como alternativa, assim, um pouco, para facilitar, na verdade, é regra do jogo, mas, para facilitar, é regra do jogo, a gente tem esses dois, esses tokens aqui, chamado, ah, healing, healing surge, ah, onde nós temos dois, para o grupo, e, basicamente, se alguém morre, eu posso usar um healing surge, para voltar com parte, ah, da minha vida, ah, e na, e quando eu vou escolher o personagem, eu tenho que escolher, entre esses personagens que eu já apresentei, escolher algumas habilidades iniciais, os personagens começam no nível 1, e depois, quando eles passam de nível, nível, agora o nível 2, eles podem aprender alguma habilidade, eles só passam de nível, na verdade, quando a gente rola um 20, num dado, quando está atacando, ou, quando a gente encontra, um, um, um item, no jogo, que é um scroll, que permite que a gente, ah, passe de nível, ah, então, vou escolher aqui, ah, o que eu já sei, que, 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 que é uma, 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 uma boa, um bom setup, é o clérigo, o clérigo, o clérigo, ele é, ele é, ele é, ele é imprecidível nesse jogo, porque ele cura, então, o clérigo, com certeza, eu vou querer, então, vou pegar aqui, esse é o clérigo, clérigo humano, o nome dele é Kim, e aqui tem até um pouco de história, também, ah, que diz, nascido e criado no vilarejo de Longbridge, você busca parar, ah, a onda do mal, que ataca o seu lar, então, isso é Kim, Kim, ah, basicamente, a história aqui, né, que explica também, ali, é, tem, 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 tipo, um, um vulcão que estava adormecido, que volta, porque um dragão vermelho está ali, junto com os seus seguidores, que são essas criaturas, ah, e, esse vulcão e essas criaturas começam a afetar a vida de um vilarejo, Longbridge, que é ali perto, ah, tendo um clérigo, na verdade, eu já fiz isso com várias composições, a paladina, infelizmente, eu nunca tive muita sorte com ela, então, mas eu vou usar essa anã aqui, Vistra, Vistra, a anã guerreira, ela também é muito boa, que diz que ela veio para Firestorm Peak, que é o pico da tempestade de fogo, que é onde se passa a aventura, para destruir o dragão, achar Dallon, e restaurar, ah, o seu lar ancestral, ou seja, esse pico era um lar dos anões, no passado, um pouco parecido lá com a história do filme do Hobbit, quando a gente tem que ir lá, também, expulsar um dragão, ah, e cadê ela, ela tá aqui, ó, isso aqui é ela, Vistra, pra começar, então, eu tenho que escolher, ah, pra Vistra, eu tenho que escolher um Utility Power, deixa eu separar as cartas aqui, que tem, nós temos três tipos de poder, nós temos At Will Power, que é poderes à vontade, que a gente usa à vontade, como diz o nome, temos o Utility Power, que são poderes que a gente usa, e depois que usa, eles, ah, a gente não pode usar de novo, e temos os Daily Powers, que também a gente não pode usar de novo, então, temos aqui, já, as cartas, e no caso do Fighter, eu posso escolher, dois At Will, e são, essas aqui, as três, as três, eu vou escolher aqui, uma que é atacar o Monstro Adjacente, duas vezes, com um, mais quatro, mais quatro, ah, tem outro, que é o Charge, que eu posso mover, e atacar, e esse aqui, que eu simplesmente ataco, a criatura, mas eu tenho um bônus de mais onze no D20, eu vou pegar, exatamente, o Charge, ah, e o Atacar normal, não vou pegar, o que dá dois Atacos, ou será que eu pego? e agora eu estou na dúvida, não, vou pegar, vou deixar, esse que dá dois Atacos, de lado, por enquanto, então, vão ser esses aqui, os, os dois At Will dela, ela também tem uma, uma Daily, ah, um Daily Power, cadê os Daily Power, são, Daily Power, esses aqui, que ela tem um, que ela ataca o Monstro Adicional, e se eu, se eu acertar, eu recupero dois de vida, iltra, tem um outro, que, eu, coloco, o, o, o herói, ah, 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 ok, eu não vou, eu não vou ler todas, essas habilidades, não, do Clérigo, ah, cadê, o Clérigo, são também dois Atwill, eu sei, que tem um, que dá, dá bônus no AC, e tem um outro que eu consigo curar, vão ser esses dois aqui que eu vou pegar, então eu já escolhi essa habilidade e esse jogo ele ocupa como eu estava a dizer muito espaço, então essas são as habilidades que eu tenho disponíveis para vista, e essas aqui as habilidades que eu tenho disponível e os meus healing surge podem ser úteis, agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar uma carta de tesouro também, cada um começa com uma carta de tesouro, deixa eu só embaralhar aqui rapidamente e tirar uma carta de tesouro para cada um deles, então eu consegui um Lucky Charm para Vistra que eu basicamente eu posso rolar um dado novamente e para o King eu posso, é uma pérola do poder que eu posso usar novamente um um poder que já tenha sido utilizado, então é uma carta muito boa, muito boa, eu vou precisar deixar sempre a carta de tesouro disponível perto de mim, vou deixar aqui nesse canto, eu também tenho que deixar cartas de encontro próximas de mim e as cartas de monstro, porque são as cartas que eu vou estar a interagir o tempo todo, vou separar aqui também algumas algumas fichas que são utilizadas que são de status, que isso é envenenado e dazed, nós temos dois status que podem ser aplicados aos nossos heróis, dependendo do status, ou a gente toma dano ou a gente não pode se mover, enfim vai depender, então vou deixar aqui já bem a mão, que é ao lado, eu tenho de pegar uma outra, um outro desses que é relacionado ao poder do King, e dá mais dois no ac do King quando ele utilizar, vou deixar aqui separado, isso aqui são fichas de hit point, para a gente colocar nos nossos personagens ou nas criaturas, eu vou deixá-la já um pouco distribuída aqui do lado, e vou pegar aqui agora o livro de aventura, e vou ver uma aventura aqui, ok, vou usar a aventura 3, será? A aventura 3, ela tem alguns itens que são especiais, um setup especial, toda aventura tem, na verdade, um setup especial, mas essa na verdade, o setup é um pouco mais simples, ela pede um tile, específico, chamado Volt, que é esse aqui, então esse tile, ele vai ter que ser adicionado, a minha pilha aqui, e eu já vou adicioná-lo, e também tem que ter uma gear token, que é uma token, tipo essa aqui, do escudo do clérigo, mas é relacionado a uma gear, e por que, por que esse token? Por causa da história, que eu já vou ler para vocês, deixa eu só achar esse gear token aqui, já achei, aqui, gear token, deixar aqui ao lado, então, como é que eu tenho que fazer agora, é, eu tenho que embaralhar, o stack todo, esse, 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 do dungeon tile, vai embaralhar, já está embaralhado, não vou embaralhar tanto, depois eu tenho que pegar 3 tiles disso, e eu tenho que pegar, esse, do Volt, e embaralhar, aqui junto, e depois que eu faço isso, ele está embaralhado aqui, e eu tenho que botar essa pilha, embaixo do oitavo, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então essa pilha entra aqui, dessa forma, um tile do Volt, só vai aparecer, entre o nono, e o décimo segundo, ele está aqui, e qual é que é a aventura? A aventura se chama, Rogar Gear, praticamente, equipamento, do Rogar, um aventureiro chamado Rogar, foi ferido, enquanto explorava, as dungeons, do pico da tempestade de fogo, e ele precisa da sua ajuda, ele perdeu, os seus equipamentos, durante a sua escapada, da dungeon, do calabouço, né, você poderia encontrar, os seus equipamentos, e retornar, em segurança, e é basicamente isso, condição de vitória aqui, é quando os heróis vencem a aventura, quando eles destroem os guardiões do Volt, Volt, quando eu revelar o Volt, eu tenho que botar dois guardiões, que vão ser os guardiões do Volt, então, eu tenho que destruir os dois guardiões, e recuperar o Volt, não necessariamente eu tenho que sair da dungeon, se eu fizer isso, eu já ganhei, e eu sou derretado, se todos os aventureiros, os heróis que estão aqui, esses dois, tiverem zero de vida. Aqui também tem um prompt para a gente ler, que é, quando começar essa aventura, leia, então, vou ler agora, o aventureiro Rogar, ainda está se recuperando dos seus ferimentos, que ele recebeu dentro do calabouço, embaixo do pico da tempestade de fogo, e ele precisa da sua ajuda, eu perdi meus equipamentos enquanto fugia, Rogar explica, esse equipamento é muito importante para mim, então, ele pede, que os aventureiros, os heróis, vão até essa dungeon, e tente recuperar, essa guia, esse equipamento, para ele. Essa é a aventura, então, temos aqui, Vistra e Kim, que se propuseram ajudar Rogar, e eu tenho que seguir, aquela sequência, das fases, que eu havia explicado, começando pela Hero Phase, então, os aventureiros, eu posso colocar aqui, em qualquer lugar, eu escolho quem começa, eu posso escolher, talvez eu escolha o Kim, o Kim começa, então, o Kim, ele pode se movimentar, o número de movimento do Kim é 5, a da vista também é 5, tem outros heróis que são 6, significando que eu posso dar 6 casas em qualquer direção, eu tenho que, basicamente, chegar sempre a uma extremidade não explorada, para poder explorar, se eu não explorar, o encontro acontece, entretanto, quando eu exploro, há dois tipos de tile, existe um tile, que não, triga, que não ativa nenhum encontro, e existem tiles, que ativam encontros, então, Kim está aqui, ele avança, aqui para frente, e, isso é o que ele pode fazer, já que não tem nenhum monstro, ele não pode atacar, então, esse foi o movimento de Kim, e vamos para a fase de exploração de Kim, eu pego esse tile, essa seta preta aqui, é a direção que eu tenho que botar o tile, e como ela é preta, significa que eu tenho um encontro, então, eu vou botar aqui, ok, agora que eu coloquei ali, eu tenho que comprar uma carta de monstro, vou comprar, então, uma carta de monstro, e o monstro que vem, é esse aqui, que é um Duergar, eu pego aqui a miniatura do Duergar, e ponho aqui nessa marca, mais escura, e aqui também, explica como é que o monstro age, em cima das condições, mas ainda o monstro não age, essa criatura aqui, pertence ao Kim, então, eu boto aqui ao lado, da ficha do Kim, essa foi a fase de exploração, e agora, vamos para a fase de vilão, que diz, que se eu não tivesse explorado um tile, era para eu ter um encontro, ou, se tiver um triângulo preto, como eu tenho um triângulo preto, vou para um encontro, e esse aqui, é um encontro, uma maldição, você foi amaldiçoado, põe essa carta sobre o seu herói, para lembrar, no final da sua fase de exploração, pegue um monstro mais perto do seu herói, que não está no mesmo tile que você, e ponha um monstro adjacente a ti, ou seja, isso é uma maldição, tem que rolar um dado, no final da fase de exploração, se eu tirar 10 ou mais, eu tiro essa maldição, então, Kim foi amaldiçoado, depois disso, os monstros ativam a ele, então, eu disse que o jogo é um pouco cruel, porque, os monstros sempre agem primeiro, e os monstros aqui, as táticas, são bem explicadas, e aqui diz, se o anão estiver perto, ou seja, adjacente ao herói, ele ataca, se ele estiver num tile, que não tem heróis, ele explora um outro tile, que não está explorado, então, eu escolho, ou esse ou esse, eu vou escolher esse aqui de trás, e ele explora, como é ele explorando, por mais que seja, triângulo preto, não triga nada, mas, aparece mais um monstro, mais um monstro, sai um outro do hergar, não podemos ter dois monstros iguais, então, que pertence ao mesmo jogador, eu poderia ter no outro, mas não nesse, então, eu descarto esse monstro, pego outro monstro, e veio esse, grau, que é uma aberração, e eu boto aqui, também, esse grau, o do hergar, já agiu, e foi explorar, como se ele estivesse chamando reforços, e o grau, o que o grau faz, vamos ver, ok, como ele está longe, a única coisa que ele faz, ele move, um tile, para poder ficar mais perto, do, do ou de um herói, e essa foi, a fase, do Kim, então agora vamos para a vista, então vista, ela pode explorar, ela pode, um, dois, três, quatro, ela pode chegar aqui e atacar, entretanto, se vista não explora, o encontro acontece, automaticamente, e é sempre essa complicação, que não para de vir monstro, o tempo todo vem monstro, então vamos lá, o que que vista faz, vista pode fazer um ataque, tentar eliminar uma dessas criaturas, eu vou atacar, e vai ser exatamente isso que eu vou fazer, deixa eu botar isso aqui, para jogar o dado aqui, então vista vai andar, uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui eu consigo explorar também, então, já me movi, e agora eu vou atacar, essa criatura aqui, tem dois de vida, esse aqui também tem dois de vida, mas eu vou atacar, eu vou atacar com, esse meu ataque aqui, que é mais onze, ou na verdade, não, vai ser isso mesmo, com mais onze, porque eu já me movi, então eu jogo o dado, dezessete, mais onze, vinte e oito, o acedio se mostra, quinze, consegui acertar, dou um de dano, como ele tem dois de vida, eu coloco apenas, o dano, aqui na criatura, e é isso, e agora eu exploro, e depois que você se habitua, você vai fazendo automático, tipo, explorei, triângulo preto, mas antes do encontro, monstro, qual monstro, eita, legião de demônios, como diz legião, são três, eu detesto esses, só tem uma carta dessa, eu acho, como duas, e são três demônios, que aparecem, três, caramba, caramba, ok, então, agora, encontro, uma armadilha, e aqui diz, ataque o herói ativo, que no caso é Vistra, então eu tento atacar, com mais dez, e dá um de dano, onze, com mais dez, vinte e um, significa que Vistra, toma um de dano, vou pegar aqui um de dano, botar sobre aqui Vistra, Vistra tem oito de vida, e eu posso descartar, essa carta aqui, e agora, são os monstros a atacar, os monstros de Vistra, esses monstros não, isso aqui só ataca, quando é o turno do, do Kim, e, mas são três monstros, esse se move, aqui diz o seguinte, se ele está no mesmo tile, ele move, eu tenho um tile, move adjacente, e ataca o herói, então, esse aqui, move para cá, esse move para cá, e esse aqui, fica sem espaço para atacar, então o primeiro, ataca com mais onze, dezesseis mais onze, e acerta, ele causa mais um de dano, a Vistra, e o outro também ataca, dois, mais onze, treze, e erra o ataque, pronto, e agora, passamos, para o turno, Kim, então Kim, eu acho que não vou explorar, tem muita criatura, eu vou arriscar o encontro, o Kim se move, até aqui perto dessa criatura, e ele vai fazer um ataque, que é o Sacred Flame, na verdade, ele nem precisava se mover, deixa eu voltar o Kim para cá, ele pode atacar de longe, ele pode atacar de longe, esse Sacred Flame, ah, não, não, mas se ele não, ele só consegue curar quem está no mesmo tile, e o tile é um quadrado grande desse, então eu vou ter que mover de qualquer forma, então eu me movo para cá, e ataco esse monstro, o mais seis, vinte, não acredito, vinte, então eu tirei vinte, eu acertei essa criatura, eu causo um de dano nela, ela morre, eu retiro ela daqui, a carta, vai para uma pilha de XP do grupo, que eu vou fazer essa pilha aqui, ela vem para a pilha de XP, e eu ganhei uma carta de tesouro, e eu ganhei, uma poção, de cura, que eu vou passar para a vista, então, vou deixar com vista, essa poção de cura, para quando ela quiser usar, então, já me movi, e ataquei, acabou a fase do herói, como eu não explorei nada, não tem nada para aparecer, então, é um encontro, não, perdão, aqui diz, a maldição, no final da sua fase, de exploração, que é agora, não explorei nada, então, o monstro, mais perto do seu herói, que não está no meu tile, é esse aqui, ele vem para cá, para perto, ok, para ele poder me atacar, no próximo turno, no caso, no turno da vista, então, eu não explorei, eu tenho que, eu tenho um encontro, e o encontro, que é, que se não tiver, nenhum monstro, eu descarto, essa carta, aqui diz, o grito, da sentinela, intruders, escolha um monstro, compre um tile, do fundo, dessa pilha, porque, porque do fundo, de cima, se fosse de cima, adiantaria a minha história, então é do fundo, e coloque próximo, a uma parte não explorada, que seja perto do monstro, o único que tem, é esse aqui, eu não tenho monstro aqui, então, eu só posso escolher, esse monstro, e botar um tile aqui, então, eu descarto essa carta, então, pegar aqui do fundo, e vai ser mais um monstro, que aparece, mais um monstro, que aparece, que vai ser um cultista, cadê o cultista, aqui, cultista, e agora, como passou a minha fase de exploração, eu posso jogar um dado, se eu tirar mais que 10, eu tiro, esse meu, essa minha maldição, 17, boa, boa, tirei, então, tirei essa maldição, ok, e agora, vamos, aos monstros, já reveleu em conto, então agora são as monstros, então, o Dwegar, ele está aqui, ele vai se aproximar, e vai atacar com mais 8, e ele dá 1 de dano, se ele acertar, 15, mais 8, 23, ele acerta, e dá 1 de dano, ao King, ok, e agora eu tenho esse humano cultista aqui, que o máximo que ele vai fazer, como ele está longe, é se aproximar, 1 tile, acabou aqui, passamos, para Vistra, 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 seu turno, o que você faz, Vistra tem, deixa eu ver aqui, ela tem, isso aqui para recuperar a vida, isso aqui para rolar, ela só tem um ataque normal, eu estou me arrependendo, de não ter pego os 2 ataques, que ela tinha, o Lassir, esses monstros, é muito alto, é 16, eu vou tentar atacar, esse aqui, e eu tenho, o mais 11, eu tirei 1, 1, mais 11, 12, eu não acerto, não, mas calma aí, eu vou usar, eu vou usar o Lucky Charm, para rolar novamente, um dado, 11, mais 11, 22, e eu acerto, e mato, esta criatura, mas não, todas, eu só removo a carta, para não matar todas, mas eu tiro a miniatura, mas eu ganho tesouro, assim mesmo, e o tesouro é, pergaminho de controle de monstro, eu posso usar, quando eu quiser, ok, deixa eu ver, eu posso usar esse pergaminho, durante a fase de vilão, quando eu for escolher a fase, ok, então, em vez, em uma fase de vilão, eu posso gastar esse pergaminho, para fazer um monstro atacar o outro, então, eu tento entrar na fase de herói, já ataquei, peguei meu tesouro, eu posso me mover, e eu acho que eu vou fazer isso, para evitar encontro, deixa eu ver se eu posso explorar mais, posso explorar para cá, vou chegar um pouco para cá, e faço, um, dois, três, quatro, uma coisa que eu esqueci de fazer, foi curar com o Kim, eu movi o Kim, para atacar justamente para curar, e eu acho que eu não curei, então, vou curar agora, então eu movo para cá, e agora eu faço a exploração, e, é um tile, mais uma vez, existe tile com triângulo branco, que não triga encontro, mas infelizmente, eu não estou tendo sorte de pegá-lo, e vamos lá, o monstro, um orc, esmagador, orc esmagador, e vem para cá, deixa eu achar aqui, orc esmagador, orc esmagador, vem para cá, e, e, já explorei, mas tem um triângulo preto, então, um encontro, aí é uma, outra armadilha, essa armadilha diz, bomba, de cegueira, blinding, bomba cegante, não sei como é que poderia ser, melhor traduzido isso, que é uma esfera de cerâmica, que explode, e se espalha, sobre, 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 uma parede próxima, ataque, cada herói, que está, em até, um tile, do herói ativo, então, o herói ativo, está aqui, então, vai atacar os dois, porque até um tile, então, eu estou nesse tile, então, quer dizer, um tile, um tile, um tile, ataca todo mundo, ok, depois do ataque, cada sentry monster, o sentry monster, o guarda, é sentry, é só ele, mas cada sentry monster, move um tile, para um edge, que tem alguma borda, não explorada, por quê? Porque a habilidade do sentry, é exatamente, explorar, chamar mais monstros, primeiro vamos atacar, cada herói, então, vou primeiro atacar, extra, 11 mais 8, 19, e, não causa dano, o que causa, é, daiser, que é uma condition, e isso quer dizer, ela, ou ela se move, ou ela ataca, no próximo turno, droga, e o próximo ataque, também da armadilha, também acertou o king, e também vai estar daiser, deixa eu ver aqui, é, o centro se move, esse é o único centro que temos, vai para cá, e, essa foi, esse foi o encontro, agora vamos para o turno, da criatura, então, essa criatura, vai se mover, para cá, e essa criatura, vai se mover, para cá, e os dois vão atacar, com mais 11, o king, o primeiro ataque, 7 mais 11, 18, o AC é 16, do king acerta, então 1 de dano, outro ataque, 6 mais 1 17, mais uma vez, 1 de dano, o king tem 8 de vida, também, e o smasher, cadê o smasher, ele também se move, e ataca, com a sua massa, ele se move para cá, ele tem mais 9, 10 mais 9, 19, cara, eu estou tirando, números bons, e mais 1 de dano, a vista, já foi tudo, desse lado, vista já moveu, os monstros dela também, passamos agora, para o king, e o king, ele ou move, ou ataca, mas ele tem um ataque, que ele remove, isso aqui, então eu posso atacar primeiro, se eu tiver sucesso, eu limpo, uma condition, eu curo, e limpo uma condition, vai ser exatamente isso, que eu vou fazer, eu vou usar, o meu, o meu sacred flame, que eu ataco com mais 6, para tentar matar, um monstro desse, eu tenho que tirar mais que 10, e é óbvio, que eu não consigo, tirar mais que 10, a vista, ela tem esse poder aqui, que permite que outra pessoa, ou ela mesmo, enrola um dado, e eu vou usar esse poder agora, vou tentar rolar novamente, 15, ok, obrigado, então eu acerto, esse aqui, mato, curo um de vida, tiro o deise, ou seja, eu vou poder me mover, e ganho um tesouro, sempre que um monstro morre, eu ganho tesouro, e, conseguir, um tomo de experiência, significando que eu passo de nível, que bom, agora sim, o Kim passa de nível, agora sim, ele ganha, essa habilidade aqui, eu posso me mover agora, até para explorar mais tiles, e vai ser isso que eu vou fazer, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, exploro, eu não estou tendo sorte, mesmo, cadê os tiles, com a seta, branca, se não era mais fácil, ficar parado, nos encontros, mais um monstro, vamos lá, esse monstro aqui, ele ataca de longe, e ataca todos no mesmo tile, e da deise, esse monstro é muito chato, tá bom, e, agora, o, o encontro, e o encontro é, compre uma carta de monstro, e coloque, em qualquer tile, que tem uma, borda não explorada, ou seja, parece, mais um monstro, esse monstro aqui, de novo, aparece, e, vai vendo como é que o espaço, já começa a ficar pequeno, ah, cadê, e uma borda não explorada, eu vou botar aqui, não diz, posso escolher, então, aparece lá longe mesmo, e agora, são os monstros, primeiro monstro, o ergar, com a habilidade dele, explorar, agora aparece, agora aparece, vou botar aqui, vou botar aqui, e, mais um monstro, que é um orque, arqueiro, depois do ergar, o cultista, que se move, depois, essa criatura aqui, que, como está, a, um tile, ela, ela, ataca, todos que estão nesse tile, mais oito, nove, mais oito, dezessete, ela acerta, causando, um de dano, e, aplicando, três, depois, esse tal de grau, que está aqui, que vai se mover, depois, é o arqueiro, que também vai se mover, e, já foi todo mundo aqui, vamos agora, para, vistra, novamente, vistra, ela só pode, ou atacar, ou se mover, deixa eu ver, mas ela tem, um ataque, que diz, mova, o seu movimento, e aí eu faço um ataque, com mais oito, então assim, eu posso, conseguir, me mover, se eu quiser, esse orque, tem dois de vida, eu queria, eliminar, algumas criaturas, essa outra criatura aqui, também tem dois de vida, eu não tenho, infelizmente, nenhum ataque, que dá dois de vida, que dá dois de dano, tem uns equipamentos, que dão dano, ah, eu podia ter usado, os scroll, esqueci, já sei o que eu vou fazer, então, eu vou, eu vou me mover, e vou atacar aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, que aí, eu vou poder explorar, e ataca essa criatura, com mais oito, quinze, mais oito, acertei, então, um de dano nela, lembrando, eu estou daiser, mas o meu ataque, permitiu me mover, eu não posso me mover, mais uma vez, bom, mas acabou minha fase do herói, eu removo isso aqui, e agora, eu exploro, e mais uma vez, um seta preta, e, mais um orc, como eu já tenho um orc, não posso, tem que comprar outro, um kobold, um kobold, então, vamos lá, primeiro monstro agir, esse aqui, que vai se mover, segundo monstro agir, o orc smasher, mas eu vou gastar, o meu pergaminho, para fazer o orc smasher, atacar essa criatura aqui, com mais nove, vinte, mais nove, ele mata, então, eu gasto o pergaminho, o orc, ataca essa criatura, que morre, então, é essa carta, vem para cá, e agora, eu tenho aqui, cinco de experiência, e eu tirei vinte, era um dado de ataque, então, eu posso gastar, essas cartas, para eu passar de nível, com o Vistra, e eu ganho mais um daily power, dela, então, o orc smasher, foi agora o kobold, o kobold, é que está, ele está aqui, e o kobold, se não tiver, ele vai explorar, ele é uma centric, ele é uma criatura sentinela, também, então, vai explorar mais um, adjacente a ele, vai aparecer, mais uma criatura, que também é um kobold, não pode, uma cobra, opa, cobra, que vai agir, se movendo para cá, e, e esse o jogo, assim, já, quase uma hora de vídeo, eu tenho bastante, tempo de vídeo, e, provavelmente, vai demorar ainda, um tempo, até, isso aqui acabar, a minha intenção aqui, era mostrar esse jogo, mostrar mais ou menos, como é que, como é que funcionam, as regras, esse jogo, é o segundo, de uma série de jogos, existem vários, já perdi as contas, esse é da minha primeira geração, que incluem três, onde esse é o segundo, e depois, já tiveram outras, que foram lançadas, posteriormente, que tem algumas, algumas melhorias, nesse, nessa mecânica, mas a base do jogo, é a mesma, os jogos são todos compatíveis, e o que eu queria mesmo, mostrar, é um pouco, realmente, desse jogo, como é que, como é que joga, todo esse, esse aparato aqui, que eles têm, que o jogo tem, e que, isso aqui, foi uma grande influência, para mim, porque, eu fui, eu fui jogando, e, me lembrando, da minha época, de, de, Advanced Dungeons and Dragons, obviamente, naquela época, não tínhamos nada disso, tínhamos um, um tabuleiro, que não era um tabuleiro, na verdade, uma folha de papel, com hexágonos, e utilizávamos, tínhamos, algumas miniaturas de chumbo, mas, utilizávamos as mesmas, para tudo, eu lembro que eu tinha, um manticore, e o manticore, eu usava para qualquer coisa, um manticore, era qualquer, que podia ser um dragão, um beholder, qualquer coisa, era sempre a mesma miniatura, do manticore, aqui não, aqui já vem com, com essas miniaturas todas, monstros, de vários tamanhos, e, isso aqui, realmente é, é muito bom, eu gosto, gosto bastante, enfim, só assim, quanto tempo demoraria, para o Volts sair, olha aqui, finalmente eu teria, um triângulo branco, mais um preto, um branco, e depois viria o Volts, quando aparecesse o do Volts, eu seguiria as instruções, entrariam duas criaturas aqui, guardiões, ou seja, seriam mais criaturas, para entrar, aqui, teria que derrotar as criaturas, eu teria, o, essa token de guia, aqui, e, derrotando as criaturas, e pegando isso aqui, o jogo acaba, seria simplesmente isso, então, ainda faltaria aqui, pelo menos, quatro turnos, quatro, quatro explorações, para serem feitas, provavelmente, eu iria conseguir, porque não, não, não estava muito mal, podem aparecer muitas criaturas, mas podem ver que muitas criaturas, estão, tão distantes, então, a gente joga o clérigo aqui, tem uma, uma magia de comando, onde eu poderia pegar uma criatura, e jogar dois tiles de distância, então, as criaturas ficam se locomovendo, e eu não tenho que matar todas as criaturas, eu tenho que focar no objetivo, cumpri o objetivo, acabou, matei os dois guardiões, e recuperei a guia, podia ter trezentas criaturas aqui, que a missão estava concluída, e assim vai, como eu disse, tem várias missões, tem várias aventuras, no livro, dá para, a replayability, jogar novamente, é possível, a mesma aventura, inclusive, porque, os tiles são colocados, de forma aleatória, as criaturas, aparecem de forma aleatória, os tesouros, que você pega e ganha, também, melhoram muito, o teu jogo, há itens de proteção, há itens de ataque, há poções de cura, há pergaminhos, enfim, há muita coisa, que influencia, e os próprios personagens, eu aqui estou jogando com dois, já tive, a oportunidade, de jogar com três personagens, também, já joguei, na verdade, também, com meu cunhado, meu cunhado e meu filho, nós jogamos nós três, que também, foi muito bom, jogar com outras pessoas, jogar solo, é interessante, mas, dá muito trabalho, ter que gerir, todas essas mecânicas, para um lado, e para o outro, e quando eu joguei, com três personagens, realmente, ficou bastante complicado, mas, é isso, eu espero, que vocês tenham gostado, eu tinha, esse formato, de gravar a mesa, era algo, que eu estava, querendo testar, também ao tempo, eu vejo, muitos canais, que fazem isso, eu só não tenho, muitos livros, físicos, então, eu tenho, tudo, tudo basicamente, em PDF, mas, eu espero, que vocês tenham gostado, e, é isso, até, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,